Música Muitos devem se lembrar da esquete bem humorada e interpretada no programa humorístico Os Trapalhões Uma mulher recebe, em dias distintos, a visita de três homens também distintos O primeiro homem nada nega a ela, apenas para agradá-la O segundo, de caráter bruto, jamais oferece algo à moça O terceiro apenas vive o momento, instalando-se feito um poceiro no coração da mulher Toda a esquete é a representação da clássica canção de Chico Buarque Uma narrativa aparentemente ingênua e romântica É possível ver nesta bela canção as escolhas afetivas de uma mulher Que encontra três homens distintos em sua vida E por isso, vislumbra três possibilidades distintas de relacionamento E antes da gente continuar com esse assunto, quero pedir para que você dê like nesse vídeo Se inscreva no canal, se está chegando aqui pela primeira vez Dá uma olhadinha também nos outros vídeos Nós temos dezenas de histórias curiosas já contadas aqui E não se esqueça de compartilhar este material com os seus amigos Isso é muito importante e nos ajuda muito aqui no YouTube Voltando à canção de Chico, Teresinha era uma personagem do musical Ópera do Malandro Uma de muitas peças de teatro escritas por Chico Buarque Com a melodia inspirada na canção popular Teresinha de Jesus A canção resume a história amorosa dessa personagem e o quanto ela amadureceu nesse assunto Na primeira chance que teve, foi tomada pela insegurança Mesmo que tivesse alguém disposto a agradá-la tanto Na segunda chance, ela vive um relacionamento ruim Toma a decisão de não vivê-lo mais e, embora machucada Entende aquilo como uma experiência E não se fecha para uma eventual terceira chance Onde ela estaria mais madura E essa terceira chance, de fato, acontece A canção, portanto, retrata os estágios das escolhas da mulher E a sua evolução nos sentimentos e na escolha de um parceiro Mas a letra também tem relação com a costumeira crítica que Chico fazia aos anos de chumbo Olha só, que interessante Nos três encontros imaginários Em plena ditadura militar Chico Buarque utiliza de metáforas para a sua relação com o público Cujo assédio assusta o jovem artista num primeiro momento Já sabemos que Chico era um cantor e um compositor muito popular Naquela época, chamava a atenção Amealhava multidões E muitas de seus fãs eram tão apaixonados Que o defendiam de todas as maneiras Mas, voltando ali na metáfora da canção Ele também se assusta com a repressão Que, embrutecida, lhe arranhava os direitos Sobretudo de expressão Afinal de contas, Chico era muito perseguido Pela censura dos militares Muitas canções dele, já sabemos, foram censuradas E a segunda mulher da história Representa isto Aquele relacionamento embrutecido Que lhe arranha os direitos Por fim, Chico, na verdade, se entusiasma Mesmo é com um sentimento de liberdade Que, sorrateiro, lhe preenche o peito de esperança e alegria De uma vida com menos inseguranças e embrutecimento Afinal de contas, no terceiro relacionamento A mulher, ela está livre, está mais experiente E tem alguém que deixa ela ser quem ela é Porque esse alguém também está interessado Em viver um momento com a mulher E aqui, Chico, então, faz essa metáfora Do momento em que ele tinha a esperança De que fosse acontecer Em que ele pudesse fazer da sua música Fazer a sua arte Sem ser perseguido A versão original de Teresinha Gravada para a peça Ópera do Malandro Teve Zizi Posse cantando Isso foi em 1978 Mas a versão de Maria Bethânia também é linda E mesmo quando Chico interpreta a canção Ela também fica bonita Teresinha Ouça a canção Pelos links que estarão na descrição do vídeo Bem também como a esquete do programa Os Trapalhos Vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou meu coração